Eu estou trazendo aqui no canal o vídeo de uma casa de 60 metros quadrados, com dois quartos, banheiro e sala integrada com cozinha, que foi feito o projeto e a execução para o meu escritório. Eu quero mostrar para vocês o quanto ficou uma gracinha essa casa, os detalhes dos acabamentos, os revestimentos, para ver o quanto dá, mesmo você tendo um pequeno espaço, você consegue ter um bom aproveitamento e ter uma casa confortável e aconchegante. Gostou? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, e primeiro ano, quando saem novos vídeos. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se que você pode ter a casa dos seus sonhos.